Conheça o tratamento facial com gelo, que ajuda a rejuvenescer a pele. Lembre-se de que, se aplicar o gelo diretamente sobre a pele, você pode sofrer queimaduras. Envolva-o em um pano ou tecido limpo, e só então faça a massagem facial. A pele do rosto está exposta todos os dias, a diferentes fatores que podem acelerar o seu processo de envelhecimento, e que, por não receberem a atenção devida, podem causar alterações que não serão bem vistas esteticamente. Pensando nisso, o artigo de hoje, falará sobre um tratamento facial com gelo para rejuvenescer a pele. Para equilibrar os efeitos causados pela contaminação, pela exposição ao sol, ou a má alimentação, entre outros, A indústria cosmética criou uma grande quantidade de produtos para o cuidado da pele, que podem ajudar a regenerá-la, e rejuvenescê-la. No entanto, muitos deles são muito caros, e estão fora do alcance de muitas pessoas, e ainda temos que levar em conta, que são produtos que devem ser usados todos os dias. Felizmente, existem outras alternativas para cuidar e regenerar a pele sem precisar investir grandes quantias de dinheiro. O tratamento facial com gelo é uma destas alternativas naturais, que está ganhando popularidade pela sua eficácia para tonificar e rejuvenescer a pele todos os dias. Trata-se de uma terapia de origem oriental, que se propagou em todo o mundo, para que as mulheres possam cuidar da juventude de sua pele sem precisar investir muito nisso. Quais são os benefícios do tratamento facial com gelo? A cultura oriental compartilhou a técnica de rejuvenescimento facial com gelo, que consiste em passar o gelo sobre as linhas do rosto pela manhã e à noite, para hidratá-lo, tonificá-lo e evitar o surgimento precoce de rugas. Em geral, o tratamento facial com gelo é ideal para combater a acne, e eliminar as manchas que aparecem no rosto como consequência da exposição ao sol, e as alterações hormonais. Estimular a circulação sanguínea, ajudando a rejuvenescer a pele, refrescar e tonificar o rosto sem efeitos colaterais, prevenir e combater o surgimento precoce de rugas, fechar os poros abertos e prevenir os cravos, desinflamar os olhos inchados e combater as olheiras, como aplicar o tratamento facial com gelo. A terapia facial com gelo é muito econômica e não requer muito esforço para a sua realização. O importante com este tipo de tratamento é ser constante e transformá-lo em um passo extra na sua rotina diária de beleza. Para aplicar este tratamento todos os dias, é importante seguir estes passos. Antes de começar com o tratamento, é muito importante limpar a pele do rosto em profundidade, e assegurar-se de que ela esteja livre de maquiagem. O gelo deve ser envolvido em um pano suave de algodão, ou um tecido, ou o importante é saber, que ele não deve ser colocado em contato direto com a pele do rosto. O pano deve ser passado por diferentes áreas do rosto, permanecendo um ou dois minutos em cada parte. Recomenda-se fazer movimentos circulares com as pedras de gelo ao longo da área da mandíbula e queijo, na testa, nas bochechas e na área do nariz. Ao chegar à zona dos olhos, deve-se passá-lo com mais cuidado. Para completar este tratamento, recomenda-se aplicar um tônico facial natural, ou algum outro produto contra a acne. Como aplicar na pele com espinhas e acne Para combater a acne, e as incômodas espinhas, é necessário saber a origem do problema, e buscar um tratamento adequado para o tipo de pele em questão. No entanto, independentemente disso, o gelo pode servir como um apoio para refrescar a pele, e combater o excesso de oleosidade, que vai se acumulando, quando alguém sofre com este problema. Para utilizá-lo com esta finalidade, siga os seguintes passos. Passe o gelo por dois ou três minutos sobre a pele afetada, até sentir frio com o tato. Não mantenha o contato com a pedra de gelo por mais tempo do que o recomendado, pois pode causar queimaduras na pele. Depois de passar o gelo, aplique o tratamento escolhido para combater a acne. Este tratamento deve durar no máximo 15 minutos, e para obter melhores resultados, ele deve ser feito pela manhã e à noite. Para benefícios adicionais em relação ao rejuvenescimento da pele, uma boa ideia é preparar as pedras de gelo com limão, água de rosas, chá verde, água de pepino, ou chá de camomila, entre outros ingredientes. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri